Olá, estamos aqui para mais dicas e truques na cozinha. Hoje vamos fazer uma decoração em limão, uma tartaruga. Vamos precisar de um canelador, então vamos fazer os risquinhos da nossa tartaruga. Vamos fazer todo o limãozinho e vamos fazer quadrados em todo ele, até acabarmos. Olha só, se você não tiver um canelador, eu vou ensinar um truque, que é com a faquinha. Aí vocês chegam e cortam um pouquinho aqui, cortam um pouquinho aqui. E aí vai dar a mesma forma que dá o canelador. Não tem em casa um canelador, mas dá para fazer com a faca. Então, é uma alternativa, o canelador à faca. Agora, vamos cortar aqui um pouquinho, essa é a nossa carapaça. E aí, aqui, vamos afundar um pouquinho aqui. Vamos meter a nossa cabecinha da nossa tartaruga. E aí, aqui, aqui, um pouquinho. Assim, um pouquinho. Vamos cortar um pouquinho aqui, um pouquinho, e aqui. Não aguento também. Vamos medir, consoante, a nossa... Já entrou, deixa eu cortar aqui um pouquinho, só como é que ficou aqui a nossa forma. E aí arredonda um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Depois encaixou com o palitinho lá. Coloca um palito aqui e coloca lá a nossa cabecinha. Entretanto, eu fiz duas bolinhas com este aparelho na cenoura. Agora vamos colocar depois os nossos olídeos aqui. Já tem aqui uma cavidadezinha. Aqui outros dois. Está faltando depois as nossas patinhas para a noção. Aí faz dois cubos, assim como este. E faixa os pezinhos dela. Olha só. Aí vamos arredondar ela um pouquinho. Isso vai ser duas patinhas, não é? Vamos cortar depois ao meio. Fica mais fácil se fizermos por inteiro. Depois vamos cortar mais um pouquinho. Aí cortamos ao meio. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Olha só. A nossa parceira aí. E agora, entretanto, fazemos também aqui. As nossas patinhas da parte de trás. Muito fácil fazer. E não custa nada. Acabou um pouquinho aqui. Cortou um pouquinho aqui. Cortou no meio. E encaixou lá. Fica muito engraçado para a festinha de criança. Fica muito engraçado. Com um pouquinho de paciência. Vamos colocar os olhos nela, olha só, e quando o nosso bebê nascer, aí eu vou fazer a festinha dele quando ele ter um aninho, olha só, que engraçado que está ficando, olha só, a nossa tartaruga, olha só, espero que vocês tenham gostado da minha dica 2 e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto